Que beleza! Não contavam com a mistúcia! Tchacabum! Explosão, tchacabum, com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de carne Morena tão envolvente, quero você só pra mim Explosão, tchacabum, com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de carne Morena tão envolvente, quero você Enchendo todo esse corpo, rebola, quebrando, formoso Tô numa cobra, rebola, rebola, corpo, demola Com caldeirão, fervendo, vai entrar na erupição Você vai ver, daqui a pouco, o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Como uma cobra, rebola, rebola, corpo, demola Com caldeirão, fervendo, vai entrar na erupição Você vai ver, daqui a pouco, o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver Explosão, tchacabum, com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de carne Morena tão envolvente, quero você só pra mim Explosão, tchacabum, com a dança do verão Explosão, muito quente, quente, feito um vulcão Explosão, esse gingado caliente que tem cheiro de carne Morena tão envolvente, quero você Enchendo todo esse corpo, rebola, quebrando, formoso E golaço, valeu, tchacabum Como uma cobra, rebola, rebola, corpo, demola Com caldeirão, fervendo, vai entrar na erupição Você vai ver, daqui a pouco, o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver E como uma cobra, rebola, rebola, corpo, demola Com caldeirão, fervendo, vai entrar na erupição Você vai ver, daqui a pouco, o caldo vai ferver Vai ferver, vai ferver